Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Defendei-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Deus o submeta. Insistentemente pedimos a vós, ó príncipe da milícia celeste, pelo divino poder. Precipitai no inferno Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós.